A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a nossa décima lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título o tema Fazendo Escolhas Sábias. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de termos, Senhor, a oportunidade de aprender a fazer as escolhas conforme a tua vontade. Seja, Senhor, em cada coração, em cada lar, em nome do Senhor Jesus, amém. A nossa lição de hoje, ela encontra-se no livro de Provérbios 3, no verso 5 e 6, que diz assim, ó, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Então, aqui dentro desses versículos, né, nos diz que é pra nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, não confiar na nossa própria inteligência e crer, que nós temos um Deus que nos direciona, que nos mostra as decisões certas, né, a tomarmos. O nosso verso, a Bíblia diz, encontra-se no Salmo 1 e o verso 1, que diz assim, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, aqui dentro desse versículo fala, né, que nós temos que procurar não ficar com aqueles que não fazem a vontade do Senhor, não se misturar com aqueles que zombam das coisas do Senhor, porque a gente sabe que isso não agrada, né, a Deus e a gente sabe que não é correto, porque nós aprendemos que dentro da nossa ética, nossa conduta cristã, é a palavra do Senhor que nos dirige e nessa fase de adolescência é uma fase difícil, onde já precisa ter um direcionamento pra tomar as decisões certas, pra que no futuro não venha a se prejudicar, né? E então a gente, dentro desse pouco, desse início dessa parte da lição, já dá pra gente entender que nós devemos, temos como, devemos ter como objetivo procurar viver a palavra do Senhor. Vamos entrar agora no nosso primeiro tópico da lição. Esse primeiro tópico da lição, ele faz uma perguntinha e fala assim, valores quais? Existe uma certa fase da vida da gente que é necessário tomar as escolhas e muitas vezes as escolhas a gente toma de forma com que nós aprendemos. Exemplo, com o que você aprendeu com o professor, com os pais, né, com a família, então geralmente são as escolhas que vai se decidir no futuro, porque essa relação, esse conjunto de ensinamentos, né, que eles são herdados na sociedade, na família, onde quer que você esteja, é onde vai formar o caráter, né? E o que que acontece? A pré-adolescência já é uma fase onde já começa a ter noção do certo e do errado. E muitas vezes as escolhas em que são tomadas, são tomadas de acordo com o meio em que a gente vive, do meio que está inserido. Exemplo, às vezes não a favor da palavra do Senhor, porque é onde as pessoas que não têm conhecimento, elas não vão ensinar o que é o certo e o que é o errado. Às vezes a mídia, né, que hoje influencia muito nas decisões a serem tomadas. Às vezes um conselho de amigo também, que a gente sabe que às vezes não é bom, como diz no Salmo aqui, que nós aprendemos no versículo chave, a Bíblia diz, no Salmo 1 em 1, que fala, né, que felizes que são aqueles que não não aceitam conselhos maus, aqueles que não zombam das coisas sagradas, daqueles que não vivem no meio, daqueles que escarnecem a palavra do Senhor, porque a gente sabe que um conselho mau vai prejudicar no futuro e que os verdadeiros amigos, aqueles que são amigos de verdade, eles não vão tentar afastar a gente de servir ao Senhor, pelo contrário, aqueles que servem ao Senhor, eles vão querer que nós estejamos mais próximos de Deus. Então, a gente tem que ter a nossa opinião em relação a isso. Será que hoje eu estou agradando ao Senhor, estou no meio, convivendo de forma que agrada ao Senhor? Vamos entrar agora ao nosso próximo tópico? O nosso segundo tópico fala, desenvolvendo meus sistemas e valores. E tem uma perguntinha na lição que fala assim, como você toma suas decisões? Então, hoje, os adolescentes, eles são muito sensíveis aos apelos emocionais, porque geralmente são pressionados a tomar as decisões de acordo com a moda, de acordo com a mídia, muita, hoje, muita tecnologia, né, tá acontecendo, tá sempre lançando algo novo no mercado, roupa, sapato e música, né? Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo e o adolescente se vê na necessidade de possuir tudo isso daí. Ele acha que é uma forma de estar inserindo na sociedade, tendo aquilo que está acontecendo de acordo com a moda, né? E o que que acontece? É, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, nos ensina que nós devemos apresentar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, procurar viver, entregar a nossa vida de uma maneira, de uma maneira sincera, entregar a nossa vida de uma forma, de um sacrifício vivo, sincero, que o Senhor conheça, que o Senhor, o Senhor sabe quando nós estamos colocando a nossa vida diante dele e não deixar nossas decisões se tomada pela emoção, mas pela razão, ter nossa inconsciência das coisas que você está fazendo, porque em contrapartida, o sistema mundano, ele tem tentado investir de forma constante na vida dos adolescentes e a Bíblia, a Bíblia nos ensina, que nós devemos a cada dia estar vivendo conforme a palavra do Senhor, pra quando você tiver que enfrentar, as pessoas tiverem que vim te testar, você saber ter a certeza do Deus que você serve. Vamos ao nosso próximo tópico? Então, nosso último tópico da lição tem o tema que é decidindo sabiamente. Aí tem uma perguntinha que fala assim, você é do tipo de pessoa que quando te fazem uma pergunta, você responde rapidamente, sem pensar, ou você pensa antes de responder? E o que te leva a tomar essa decisão? Então, nós sabemos aqui dentro dessa lição que chega um momento em que você é obrigado a tomar uma decisão, né? E nesse caso, é preciso você estar pronto pra ver o que você vai decidir. E nessa decisão, nós sabemos que você não precisa ficar negociando os valores, você já tem que ter, é necessário já ter a sua opinião formada, né? Então, nós como cristãos, as nossas decisões, elas devem estar pautadas de acordo com os valores que nós aprendemos da palavra de Deus. O livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, ele fala que nós não devemos apenas ser ouvintes da mensagem do evangelho, mas praticantes e decidir sabiamente tomar a decisão certa, de acordo com os valores do reino de Deus. Então, embora o mundo tenta nos convencer de que às vezes tem valores que não se fazem necessário, muitas vezes as pessoas falam, ah, isso não tem nada a ver, isso não é necessário, não precisa ser assim, a palavra de Deus, ela continua viva e poderosa. Então, nós temos a necessidade de praticar a palavra de Deus, porque somente aqueles que permanecer fazendo a vontade do Senhor, eles vão tomar decisão correta, né? E como diz lá em Hebreus 4, 22, que a palavra do Senhor, ela penetra no profundo das nossas almas e quando a gente tem essa palavra penetrada no nosso coração guardada, a gente vai procurar fazer a vontade do Senhor, porque aqueles que, somente aqueles que permanecer, permanecerem fiéis, né? seguindo os valores do reino de Deus, eles saberão tomar essas decisões sábias, né? E ser bem sucedido naquilo que fizer. Então, que vocês venham a cada dia andar no temor do Senhor, procurar viver como a palavra do Senhor nos ensina, porque se nós colocarmos as nossas, a nossa confiança diante do Senhor, nós vamos ter sucesso na vida. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês, que a cada dia venha procurar nas suas decisões, lançar diante do Senhor Jesus e crer que tudo vai dar certo, que o Senhor estando no controle, tudo ocorrerá bem e você vai ser bem sucedido para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e até uma próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.